Fala galera, eu sou o Léo Soares, ó, tô aqui de cavacão novo, mas nem vou falar dele nesse vídeo, vou fazer um review falando mais sobre esse cavaquinho pra vocês, que é um dos cavaquinhos mais procurados da atualidade com a fila de espera de mais de um ano. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça, a galera que já me segue no Instagram já sabe de qual cavaquinho que eu tô falando. E pra você que quer tocar cavaquinho banjo, bem tocado, quer aprender a tirar música de ouvido, link dos meus cursos tá aqui embaixo, tô te esperando pra te ajudar. Ó, eu vou soltar a música no fundo pra gente tocar, a gente vai tocar Compasso do Amor, do Revelação, porém numa versão bem legal, eu vou lógico, tacar a cifra aqui do lado pra vocês, mas antes já peço que você deixe seu like, comente, se inscreva no canal, ative o sininho pra ser notificado e segunda-feira rola o sorteio desse banjão aqui ó. Ainda temos alguns números e o link tá aqui na descrição, mas são os últimos tá, mas tem apenas 100 números restantes e 1,25 cada número, coloquei menos número dessa vez. Pra sair bem rapidinho, comecei ontem e já estão esgotando, então eu sortei a segunda-feira. Galera, sem mais delongas, vamos lá, vou colocar a versão aí na tela, cifra na tela pra vocês. Por que essa versão é tão boa? Porque a gente começa, ela é inteira, né, a gente começa não, ela é inteira, bem mentinha, que fica bem tranquilo pra você tocar. Ó. Afastar um pouquinho o mic. Cifra na tela. Ó. Vamos dó. 1, 2, 3 e... Quero sentir teu abraço, teu calor, dançar no meio do meu peço. Ah, viajar pelo teu corpo, sem dor, iniciar o teu beijo. Seu sabor, o que meu céu ilumina. E menor, a passagem. 1, 2, 3 e... E nessa paixão que vai se limpar. Ah, viajar, eu gosto de felicitar. Quando a gente ama não tem pra ninguém. Chegando a aluncia, só te lembrar pro bem. Viajo no palácio desse mar e vem. Na arte de amar igual você também. Repete. Quando a gente ama não tem pra ninguém. Chegando a aluncia, só te lembrar pro bem. Viajo no palácio desse mar e vem. Na arte de amar igual você não tem. Repete. Quero sentir teu abraço, teu calor, dançar no meio do meu peço. Seu sabor, luz que meu céu ilumina. Ah, você é minha metade. Essa paixão me vai se limpar. Ah, tem gosto de felicidade. Quando a gente ama não tem pra ninguém. Chegando a aluncia, só te lembrar pro bem. Viajo no palácio desse mar e vem. Na arte de amar igual você não tem. Quando a gente ama não tem pra ninguém. Chegando a aluncia, só te lembrar pro bem. Viajo no palácio desse mar e vem. Na arte de amar igual você não tem. Quando a gente ama... Aí vai embora a música inteira, galera. Eu não sei se o microfone vai ficar muito bom o som. Agora que eu vi que tá faltando uma proteção dele aqui. Mas tá tudo bem. Vamos que vamos. Pra você que quer aprender cavaquinho, quer aprender banjo. Link dos cursos aqui na descrição. Tô te esperando pra te ajudar. Valeu! Tchau! Tchau!